Salve, galera! Mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Muito boa noite, né? Não esperava ter de gravar esse vídeo aqui pra vocês, mas surgiu a situação, né? Surgiram informações, então, vambora pra gente atualizar sobre algumas questões referentes ao Botafogo, tá legal? Se inscreve aqui no canal Brownie Fogo, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. Vamos ver quantos inscritos a gente tá antes de a gente falar de uma notícia que parece ser boa, outra que é ruim, né? E a gente vai ter que entender como que o Botafogo vai montar esse meio campo pra essa partida de antes do Cuiabá. A gente, nesse momento, rapaziada, tá com 93.240 inscritos, então faltam 60 pra gente chegar a 93.300, tá legal? Eu quero 60 pessoas, mas 5.000, 8.000 devem ver esse vídeo aqui. Eu quero 60 pessoas, 60 aparelhos, né, cara? Pra você pegar o seu outro telefone de trabalho, se você tiver, telefone do teu pai botafoguense, do teu avô botafoguense que não sabe mexer direito, se inscreve. Lembrando, quando a gente chegar a 95.000 inscritos, eu vou fazer uma live sorteando uma camisa do Botafogo de 1995, valeu? Seguinte, rapaziada, Gabriel Pires sentiu mais uma vez a panturrilha. É a terceira vez que tem um problema muscular, né, nas últimas semanas, ele saiu com um problema muscular da partida diante do Atlético Mineiro ou contra o Corinto, eu não me lembro exatamente qual foi o jogo, tá? Ele saiu com um problema contra o Fluminense, certo? E agora, ele tem um novo problema depois de ficar afastado após a partida contra o Atlético Paranaense, ele volta a ter um problema na panturrilha, tá legal? É curioso, né, porque a gente falava da bênção que era a data FIFA, né, e de fato, né, pô, os jogadores, a informação que eu tenho é que os caras estavam sem perna nenhuma pra jogar contra o Fortaleza, mas pela qualidade da equipe, pela boa execução das ideias, o Botafogo conseguiu vencer aquele jogo, do outro lado também tinha uma equipe desgastada, né, mas os caras estavam, assim, acabados, né, o próprio Tiquinho que marca dois gols joga machucado, né, e aí, na volta dos treinamentos, a gente tem um problema do Lucas Fernandes no tornozelo, numa dividida com o Adrielson, um problema no tornozelo também do Segovia, do Matias Segovia, e agora um problema novamente na panturrilha do Gabriel Pires. É aquilo, cara, é, eu não sei, eu não posso falar porque eu não fui ao treino, eu não cobri, né, não, obviamente, pô, os treinos fechados muito menos, né, a gente não sabe, é, mas agora, voltou de folga, voltou de um período de baixa intensidade, de um período sem muita rotina, os jogadores que já estavam, né, penando fisicamente, tem que voltar no sapato, voltar um pouco mais, né, regenerativo e tal, então, assim, se a carga de, for muito intensa, vai acontecer isso, né, a gente vê aí que são dois problemas aí, um por dividida, o outro a gente não sabe muito bem o que foi, e o outro é um problema muscular mais uma vez, certo, então, Gabriel Pires fora, né, é, e agora a gente tem aí um dilema pra montar esse meio campo, certo, pra equipe do Botafogo contra a equipe do Cuiabá. A gente tem aí no gol, o Perri, na lateral direita, o Di Plácido, o Azaga com o Adrielson, o Cuesta, e na lateral esquerda, o Hugo, né, porque o Marçal ainda tá machucado, no meio campo, né, qual o meio campo titular, assim, num aspecto, num cenário ideal, né, seria Danilo, Tietchê e Eduardo, ou Gabriel, Tietchê e Eduardo? Gabriel, machucado, Eduardo, suspenso, aí tem o Lucas, machucado, ah, mas aí tem o Gabriel, machucado também, né, então, assim, é, a gente vai ter que quebrar a cabeça pra montar esse meio campo, certo, de um lado a gente deve ter o Vitor Saúl, o Luiz Henrique, do outro o Júnior Santos, e na frente o Chiquinho Soares, né, acredito que o meio campo certamente tenha Tietchê e Marlon Freitas, certo, o Danilo não voltou, eu não sei se o Danilo já vai voltar logo de cara como titular, acho até arriscado, tá, a gente tá falando, inclusive, do cara voltar e já voltar numa intensidade grande, ainda mais se for uma lesão que quase foi cirúrgica, no caso do Danilo Barbosa na coxa, né, como foi no caso do Eduardo, que teve que fazer uma cirurgia na coxa no fim do ano passado, então, é muito importante a gente ficar ligado nesse sentido, é, acredito no meio campo montado pela equipe do Botafogo com Kaique, tá, acredito nisso, né, Kaique, Tietchê, Marlon Freitas, não necessariamente nessa ordem, né, o Kaique e o Marlon, né, fazendo uma contenção, e o Tietchê talvez um pouco mais livre pra dialogar com os jogadores de frente, certo, não vai ser aquele meio campo, o Tietchê não é aquele cara de giro, é um cara que ele, pô, faz a circulação de posse com ambidestria, acha alguns espaços ali interessantes, cobre bem os espaços, e as achadas, né, na, 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 na fatiada ficam a respeito do Marlon, né, num determinado momento, pela virilidade física, talvez seja até interessante colocar o Kaique, né, pra correr um pouco mais e resguardar um pouco, é, os outros dois homens do meio campo, enfim, eu tô dando uma viajada aqui, ainda tem o Raí como possibilidade, né, só que não sei se vai escalar o Raí, porque eu acho que é um cara pra ser uma alternativa com um camisa 10 ali num segundo tempo, né, dados essas circunstâncias, tem o Breno também que voltou a integrar os treinamentos do time profissional, foi relacionado num dos últimos jogos, né, mas, pô, o Breno não joga há um ano mais ou menos com a camisa do Botafogo, é, então, ele já voltar como titular, né, acho que tem gente à frente dele, enfim, são algumas possibilidades aí, eu quero saber até a opinião de vocês de quem vai formar esse meio campo. Eu tenho o meu palpite, tá, Kaique, Marlon e Tietê, é, tendo em vista que o Danilo, porra, cara, não sei se seria uma boa ideia já começar com ele, sabendo que ele voltou de lesão agora, uma lesão que foi muito delicada, tá, foi assim, foi do delicado pro grave uma linha muito tena, sabe, assim, pelo que eu pude me informar sobre essa lesão do Danilo Barbosa. E pra fechar aqui, né, essa resenha, né, sobre, é, os temas do vídeo, né, e agora, pô, pode contar aí quatro desfalques, né, Gabriel Pires, Cegovinha, Lucas Fernandes, Marçal, cinco, né, com Eduardo suspenso, é, Luiz Castro, de acordo com a ESPN, tá, ele e o empresário foram diretamente no Botafogo comunicar que o, que o futebol árabe realmente tava interessado nele, que eles receberam ali um contato forte do, do Al Nasser, né, que não é de quatro vezes mais de salário, mas, é, é, é algo que pode ser ali, pela informação que me consta, é, o triplo do que ele já ganha, então a gente tá falando de quase cinco milhões de, de reais por mês, já pensou, né, e, de acordo com essa reportagem da ESPN, com essa apuração, num contato com o John Textor, né, que já tá se mobilizando pra renovar o contrato e tudo mais, é, o Luiz Castro disse que o interesse dele é continuar permanecendo no Botafogo, tá legal? É aquilo, a gente vai ficar falando aqui sobre a apuração A, B, é, e no fim das contas a decisão vai ser tomada quando tiver uma proposta oficial na mesa, é, e o que o coração do cara falar mais alto, sabe, eu, sinceramente, acho incrível, acharia impressionante esse cara ficar com uma proposta dessa, né, que, assim, com sondagens desse tamanho, com valores desse tamanho, né, ainda mais, pô, podendo treinar o Cristiano Ronaldo, né, enfim, é, eu acharia incrível, né, mas não julgaria se ele fosse embora, tá, não seria um cara que eu ficaria, puta, ah, nesse cenário, meu irmão, dinheiro pra caralho, enfim, é, e vamos ver o que vai acontecer, sabe, o Botafogo, e aí uma informação que ela é minha, né, e também, né, foi dito por todo mundo aí, né, de que o Botafogo, ele não vai, ah, com um acordo, não, meu irmão, quer levar o cara, paga a multa, do mesmo jeito que o Botafogo pagou a multa pro Aldo Rail, pra trazer o cara mais cedo, 7 milhões, tem que pagar uma multa de 10 milhões de reais, é isso, tá legal? Bom, quero saber a opinião de vocês sobre todos esses assuntos aí que a gente debateu, valeu, um abraço, e fui.